Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar iniciando a decoração da minha árvore de Natal. Aqui em casa nós já começamos em clima natalino e geralmente eu costumo montar minha árvore de Natal no dia 15 de novembro mais ou menos, mas esse ano acho que eu estou um pouquinho mais ansiosa, um pouquinho mais empolgada com a chegada do Natal, passou tão rápido esse ano né gente? E eu comprei já uma árvore, me presenteei com uma árvore diferente esse ano e comprei umas bolas também, vou mudar um pouquinho da tonalidade de cor. O ano passado eu fiz toda a decoração com dourado, trabalhei somente com dourado. Esse ano resolvi fazer dourado com vermelho, que eu acho que vai ficar bem bonita né? E vou estar montando assim, mostrando pra vocês as coisinhas que eu comprei e algumas coisas que eu já tenho do ano passado que eu comprei, mas eu ainda não tinha feito o vídeo porque eu não tinha o canal no YouTube né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho e o que eu comprei um pouquinho desse ano, tá bom? As meninas me pediram bastante pra que eu fizesse um vídeo sobre decoração, porque eu gosto de decorar. E então já que eu já estou no clima natalino, já estou me preparando com as coisinhas pra fazer a decoração de Natal, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês hoje, mostrando pra vocês e mostrando o término da minha árvore, como que vai ficar, ok? Pessoal, já deixei tudo aqui já do meu lado pra estar mostrando pra vocês, mostrar rapidinho pra não ficar muito longo o vídeo. Olha essa estrela dourada que eu comprei. Essa é pra colocar bem na ponta em cima da árvore né? Dourada. Essas são as bolas que eu vou usar, que tem o tom dourado. Só vou usar somente dourada, tem algumas transparentes aqui, mas não sei se eu vou usar. Apesar que tem vermelho aqui né gente? Tem dourado com vermelho e dá pra mim usar essas transparentes também. Eu vou querer explorar um pouquinho mais do tom vermelho com dourado somente na árvore esse ano. Olha, essas daqui tem essas bolas trabalhadas também. Olha só. Elas são bonitas essas bolas. O dourado eu tenho bastante. Aqui é tudo dourado, olha. Olha que linda essa bola aqui. Essa aqui de cima, ela é muito bonita. Essas daqui todos dá pra mim usar né gente? Essas daqui já é do ano passado que eu tenho, da árvore que eu montei do ano passado. Que eu deixei tudo no tom dourado. Mas esse ano eu vou explorar o vermelho. Aí o que eu comprei esse ano foi esse tom. Olha que linda. Ela tá muito bonita esse tom vermelho. azul marinho, vermelho com verde. Pode ser colocado junto né? Na árvore também. Esse daqui também, olha. Que bonita né? Bem diferente. Eu acho que ela vai ficar bem bonita na árvore. Vou mostrar primeiro as bolas pra vocês. Esse daqui vem bastante. Dourado já com vermelho né? Como eu queria o tom de vermelho. Aí já tem o vermelho lá ó. Que bonito, olha. Dourado. Aí gente, veio essa daqui também. Olha, eu tô, agora estou na dúvida. Eu não sei, mas provavelmente pode ser que eu coloque essa, essa estrela em cima. Em vez de colocar outra, essa daqui é um dourado fosco. Eu gosto muito desse tom de dourado fosco né? Então eu acho que vai ficar mais bonito do que o dourado, esse tom de dourado né? Que é a outra estrela que eu tenho. Como veio nesse daqui, eu já vou ter duas agora. Mas essa daqui eu acho que vai ficar mais bonita no topo da árvore né? Tem esse daqui também vermelho. Olha que lindo. Que eu vou colocar junto com as bolas. Aí comprei duas velas. Essas velas bem usadas também no Natal. Eu gosto de vela. Essa daqui tem um cheiro delicioso. Olha, tem um cheirinho de hortelã. É muito gostosa. Essa daqui, ela é de LED. Liga embaixo né? E daí ela fica acesa direto. Olha. Essa é artificial né? Que fica ligada com LED. Essa aqui é a velinha natural mesmo né? Essa aqui, ela é bem cheirosinha. Essa eu vou fazer uma montagem com essa guirlanda. Olha que linda essa guirlanda que eu comprei vermelha. Tá muito bonita. E tô pensando em colocar aqui no meio. Pra fazer um centro de mesa. Vai ficar bonito. Depois eu filmo e mostro pra vocês. Aí aqui ainda no tom dourado eu comprei esses primeirinhos dourados também. Que fica bonito na árvore né? Dá um toque especial. Pra fim dourar também olha o chapéuzinho do papai noel. Esse bonequinho de neve. Olha que lindo. E essa outra guirlanda. Ah, na verdade gente. Eu acho que eu vou fazer. São duas guirlandas que eu comprei no tom vermelho. Olha essa que linda. Que maravilhosa essa guirlanda vermelho com o tom dourado. Eu acho que eu vou fazer o centro de vela com esse. Com essa guirlanda. E essa outra aqui eu tô pensando em colocar na minha entrada da porta né? Olha. As duas são bonitas. Mas eu acho que esse daqui pro centro de mesa né? Tá um tom mais claro. E vou deixar esse pra usar na mesa. Na entrada da porta lá fora. Olha que bonito. No tom vermelho. O vermelho é bonito né gente? Eu ainda não usei. Tenho usado só tom dourado. Aí esse ano eu vou explorar um pouquinho mais o vermelho. Com o dourado vai ficar bonito. Tenho essa caixinha que eu comprei também. Olha que graça. Né? O pequeno detalhe já faz toda a diferença né? Depois pode pôr em cima de uma mesa. Perto da árvore de Natal. Aqui dentro eu tenho umas caixinhas de presente. Olha. Que depois eu posso jogar em algum enfeite. Alguma coisinha de vidro sabe? Fica bem legal gente. É fácil de fazer a decoração né? Basta você... Você já começa a ter uma criatividade. Vai bolando assim na cabeça. O que você quer montar. E é bem gostoso. Esse daqui também eu já tenho do ano passado. Eu uso isso aqui em cima de uma mesinha. Sabe? Não na mesa de centro. Mas pode usar na mesa da lateral. E aqui dentro eu coloco uma vela. Deixo uma vela acesa. Durante a noite eu acendo a vela. Aí fica assim olha. Com a vela acesa. Bem rústico. Bem bonitinho também. Bem climinha de Natal né? Aí eu fiz para vocês verem. Olha. Uma taça. Uma simples taça. É tão simples. Olha só o detalhe. Que legal. Que você pode pôr em uma bancada. Da sala de jantar né? Olha que legal que fica. É apenas um arranjinho. Que eu já tenho pronto. Eu já comprei ele pronto. Esse arranjinho. Coloquei duas bolas douradas. Dentro da taça. Olha. Já fica assim né? Um climinha Natalino. Depois você pode enfeitar a mesa também. A mesa posta né? Pode ser usado essa taça aqui. Você pode usar tanto na decoração. Na lateral da mesa. Você pode fazer na bancada. Da sala de jantar. Ou você pode depois. Colocar ela na decoração da mesa posta. Né? Muito bonitinho. É simples. E tem o detalhe do Natal. Aí eu tenho. Esse dourado aqui. Olha que lindo esse gente. Esse aqui. Eu também comprei o ano passado. Olha só que lindo. Do Papai Noel né? E eu coloco umas bolas. Né? Como eu tenho bastante bolas grande. Eu vou pegar umas bolas dessas. Tipo assim mais ou menos. Olha. E eu jogo aqui. Mas aí eu vou misturar umas cores né? Vermelho com dourado. E eu coloco aqui dentro. Então fica bem bonito. Esse daqui geralmente eu costumo deixar na entrada da minha casa. Né? Lá no hall de entrada da minha casa. Eu tenho uma bancada com espelho. Eu deixo em cima e coloco as bolas. Esse daqui vale a pena vocês comprarem. Porque fica bem delicadinho. Pra colocar as bolas dentro. Aí eu tenho essa casinha. Olha que bonitinha. Né? Que você pode enfeitar. Deixar pra enfeitar também. Fazer. Né? Deixar assim. Você faz a montagem. Coloca ela. Tenho esses daqui que eu vou pendurar na árvore de Natal também. Olha que gracinha. Já é o tom vermelho. Já é o tom vermelho, né? Essa é a bota. Que eu coloco aqui uns presentes aqui dentro. E penduro bem ali na minha... Na... Na minha entrada da... No início da minha escada. Eu penduro essa bota. Olha que linda. Eu coloco os presentes de Natal dentro e penduro. E tenho esses... Esses Papai Noelzinho. Olha que gracinha, gente. Esse daqui não vai fazer parte da mesa. Mas ele faz parte da mesa posta. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Olha que gracinha. Só que esse ano eu não vou usar. Porque eu já comprei uma coisa diferente. Esse daqui eu usei o ano passado. Na mesa posta do ano passado. E eu coloquei no guardanapo de tecido, né? E... É porta guardanapo, na verdade. Olha que gracinha. É um Papai Noel. Aí como eu fiz uma decoração bem legal. Com tom dourada. Um pouquinho de vermelho do ano passado. Eu usei esse daqui, ó. Só pra vocês verem, tá? Porque esse ano eu não vou usar esse aqui. Esse aqui vai ficar guardado. Eu já comprei os porta guardanapo desse ano que eu vou usar. Olha, tem bastante. Tá tudo aqui, ó. E... Esse enfeite aqui também que eu comprei. Deixa eu tirar a etiqueta. Esse enfeitinho. Olha que gracinha. Tem uma velinha que ela acende. Pra você deixar como decoração. E essa casinha também. Que ela é... Ela é como se ela estivesse com neve. Essa casinha. Olha que fofo. Uma gracinha, né? Olha. Bem delicadinho. São pequenos detalhes que fazem a diferença, né? E comprei esses... Esses porta velhinha. Olha só que gracinha. Daí você pode espalhar na mesa, sabe? Na mesa posta depois. Na mesa de centro. Pode colocar na bancada da sala de jantar, né? Olha. De vidro. E coloca as velinhas acesas. Então é isso, gente. É... Eu vou... Acho que eu vou tá encerrando esse vídeo. Pra que não fica um vídeo muito longo. E depois eu vou tá fazendo um vídeo separado com a montagem da árvore. Espero que vocês tenham gostado das coisinhas que eu comprei. E depois vocês vão ver como que vai ficar a minha árvore. Eu quero que vocês deixem o comentário embaixo. Ok? Um super beijo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixe o seu like. E me sigam lá nas redes sociais. Eu vou tá deixando linkado embaixo. E vocês me sigam lá. Ok? Um super beijo. E até o próximo vídeo.